Bem pessoal, quero estar mostrando mais esse instrumento aqui, isso aqui é um clássico dos anos 60, é uma galante, ela chegou aqui antes de ontem aqui para nós, mas olha que gracinha de acordeon, ela é em terça de voz, teclado, teclado todo de marfim, vou até chegar perto ver se dá para a câmera pegar, é aquele amarelinho, riscadinho, está vendo aí? Alinhadinho o teclado, mas bem macio, teclado raso, bem macio, não bate sapatilha, os fechos tudo novo, esses fechos fui eu que arrumei, o fole dela aparentemente parece que é novo também, uma alça larga, amorfadada, bem macia, confortável, essas alças também fui eu que arrumei, a alça nova, arrumei esse protetor de fole novo nela, tem instrumento que merece, porque às vezes ele chega assim muito bonito, arrumei uma mala nova para ela também, a mala que vocês veem aí nas fotos do anúncio, eu tirei da caixa, uma mala novinha, novinha, olha para vocês verem, às vezes tem gente que arruma protetor de fole para tampar algum defeito, olha para vocês verem, olha as percalinas, esse fole acredito que ele seja novo, porque ele está cheirando novo ainda, tem um timbrado aqui da galante, cantinho, made italy, lisinha, lisinha, é uma perfeição, às vezes aparece alguma mancha que eu fico de frente a uma janela, eu gosto sempre de estar falando, de maneira que eu passo um óleo para proteger o instrumento, de maneira que eu passo o dedo, às vezes fica parecendo a mancha, mas não é mancha no celuloide não, é sinal de digital mesmo, olha para vocês verem, que gracinha de instrumento, olha aí, olha a parte de baixo, fecho novo, lisinha, e ela é levinha, ela deve pesar no máximo uns oito quilos, bem leve mesmo, eu não sei tocar, vou tentar fazer alguns arranjos, só para vocês ouvirem o timbre de voz dela, a voz dela é voz bince, tudo original, o que não é original é só esses fechos aqui, porque os fechos dela já estavam bem feinhos, a mala dela, é mala nova também, não é original, mas é novinha, mas muito leve o instrumento, fole vinho, olha aí, parece que aparentemente é novinha mesmo, super calina, tudo novinha, muito boa de som, baixo bem macio, baixo bem macio, e até um outro timbre aqui, normalmente o natural é o mais tocado, que é esse aqui, você pode perceber que nem abria a parte de baixo do fole dela, fole durinho, injustinho, não vaza nada, nada, 100%, olha que som, ela é em terça de voz aqui, não é segunda, tem um violino, olha que violino bonito, e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, mas hoje eu tô ruim, hein, credo? Mas isso é só pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento, afinadinho, teclado macio, não tem nenhuma voz presa, nenhuma voz quebrada, nada, 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 ela é muito brilhosa, tem um brilho levinha, teclado alinhadinho. Bom, só falta o tocador, né? Malinha nova, espetáculo de instrumento levinha, folhinho novo, bonito, folhinho, ó, vai na Malinha Nova, quem interessar, nós mandamos pra todo o Brasil, correios, transportadora, quem tiver mais dúvidas, é só entrar em contato, tem meu telefone aqui, ó, a partir de daqui a pouco vai estar postado no LX, no Mercado Livre e no próprio site da loja Armazém do Acordeon, www.armazémdoacordeon.com.br. Dá mais uma rodadinha pra vocês verem que espetáculo de instrumento, ó, protetor novinho, alça amorfadada, acredito que essa alça ainda seja a original dela ainda, olha aí, espetáculo mesmo, som bacana, som alto, teclado e baixo bem macio, tá? Quem comprar fica satisfeito, espetáculo do instrumento e maneirinha, né? Então tá bom, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.